a entender mal, eu não estou a dizer que nunca tive que nunca me rejeitaram, não é isso que eu estou a dizer eu estou a dizer é que nunca se calhar tenho a sorte de pelo menos não ser traumático olha bro, eu quando andava no ano vai para caralho, eu ainda há um bocado disso quando eras chavado eu também te posso contar uma quando eu andava no ano eu conto-me uma contra o todo queres que eu te conto primeiro? queres que eu te conto primeiro? queres que é verdade que não vou exagerar eu usava aparelho bro eu usava aparelho e havia uma gaja na minha turma que era a carlota não era nada a carlota, era a carlinha, era a Carla eu ia chamar-lhe, é que pronto, era a carlinha era a carlinha e a carlinha para mim foi bolinho bro eu usava aparelho bro eu sei sim, mas quando eu te conheci o meu aparelho já não era assim porque quando eu pus aparelho eu tinha um, como eu desloquei o maxilar tinhas mesmo daqueles de fora? não, não tinha de fora, mas tinha tipo tiraram-me o freio e meteram-me um parafuso aqui, então eu tinha dois elásticos e como eu tinha um parafuso durante tipo meio ano os meus lábios faziam isto assim estás a ver um bocadinho para a frente não era bem? antes de mais meus grandes queridos e grandes queridas muito obrigado por terem ouvido e visto o podcast da semana passada neste momento estamos no segundo episódio da segunda temporada de Nuance 2 antes de mais se vos der jeito a nós dá seguramente muito jeito deixar o like comentário se porventura gostarem deste episódio temos também Patreon que apenas por 2 euros por mês podem apoiar este projeto onde também deixamos vídeos semanais sim um pelo menos tentamos mesmo que não queiram ver o vídeo porque nós também concordamos que é demasiado ver-nos pode ser em demasia pode ser em demasia e tudo que é em demasia cansa mas quiserem apoiar então com 2 euros por mês nós também estamos muito gratos por isso vi um pá, vi um vídeo no twitter que estava a ser partilhado por várias pessoas e que me deixou pá bem nojado e pá nem foi e nojado acho que é o mínimo que me pode ter deixado acho que qualquer pessoa com o mínimo de pá um pingo de decisão de humanidade é mesmo acho que o mínimo o mínimo dos mínimos sente-se um pouco pá e não é não é dar para moralista mas é daquelas coisas que tu não consegues ficar indiferente por muito que tu sejas uma pessoa fria não estou a dizer tu mas por muito que uma pessoa seja fria há sempre aquelas coisas que vão tocar incomodar e há que vão e essa é uma delas já tocou-me tocou-me assim num fiquei um pouco irritado e pá meio até frustrado por não poder fazer praticamente não se pode fazer muito em relação a este assunto e eu por nunca ter passado por isto na pele faz-me faz-me tipo entender que se porventura tivesse já passado por questões de xenofobia pela pele isto podia ser um trigger para facilmente e eu também estás a perceber começar a ser xenofo para outras pessoas porque acho que isto pode andar um pouco até de mãos dadas vilão se eu já era vilão exato eu vou pôr a passar aqui o vídeo que tu vais ver e vocês aí também em casa poderão ouvir e ver se verem a assistir por youtube pode filmar o que você quiser até pode pôr na internet vou pôr pode pôr a vontade olha aqui a minha carinha pode pôr na internet vou pôr no jornal também eu vou desprocessar sua porca vá para a sua terra sua porca eu sou portuguesa de raça eu sou portuguesa de raça você que é brasileira vá para a sua terra estão a embatir em Portugal esta raça porque é da isso isto não é possível certo pronto é só que o que mais me choca a mim é como é que ainda hoje alguém consegue tão orgulhosamente achar que pode dizer estas coisas e estar impune porque a mulher não estava com problema normalmente nestas situações a pessoa que está a ser filmada fica incomodada pelo menos tenta que não seja quando põe quando pões uma câmera ao barulho tenta-se esconder está a cometer um crime tenta-se esconder quando cometes que estás a roubar não vais querer ser exatamente esta mulher é o contrário disto abraça estar a ser gravada diz olha a minha cara até faz estas figuras um bocado tristes um bocado mano eu acho que isto é a minha teoria não estou certo é só aquilo que eu penso que é eu acho que as pessoas eu acho que a maioria das pessoas que são são más pessoas eu não sei outro termo melhor peço desculpa são vocais para caralho eu acho que se tu fores um cidadão nem tens que ser exemplar mas um cidadão comum normal normalmente passas por és mais discreto sim és discreto não levantas a voz estás no teu canto estás fosegado não te vais incomodar para estar a dizer a uma pessoa que não conheces de lado nenhum vai para a tua terra sim é isso não és tão vocal tu simplesmente estás a viver a tua vida estás em piloto automático quase casa trabalho trabalho casa respeitas o teu espaço e respeitas os outros principalmente sim mas este tipo eu vejo isto aqui infelizmente é um de centenas e milhares de vídeos que existem em relação a este assunto mano eu acho que esta gente é só é demasiado vocal então também dá a entender que pá quando as pessoas dizem isto está cada vez está pior né essa teoria eu acho que não está pior eu acho que as coisas estão a melhorar devagarinho as pessoas é que estão ou seja esta gente quantos menos forem mais barulho vão fazer é um bocado isso eu também concordo com isso que é quanto menos quanto quanto mais formos perdendo esta este racismo esta xenofobia quanto mais quanto quanto menos houver cada episódio não só vai ser mais notório e nós também vamos gravar guardar mais esse episódio na memória como os próprios episódios ou das duas ou vão ser mais altos ou vão ser piores e isso é que me assusta um bocado na verdade eu acho que é isso e este tipo de comportamentos eu não sei mas este tipo de comportamento se calhar era muito mais normalizado há uns anos atrás coisas em dia já não infelizmente já não são e quando existe alguém a ser claramente uma vista e se for apanhado em flagrante as pessoas que e sobretudo com a internet as pessoas que estão a assistir a isto revoltam-se o que dá ainda mais partilhas a esta situação com o que faz que outras pessoas que também estão no espectrum das bestas sejam vocais em relação a este assunto vais causar uma reação também desse lado porque isto é um assunto que não causa indiferença as pessoas pessoal que é brasileiro eu vou dizer eu no meu trabalho eu trabalhava com muitas pessoas brasileiras e muitas pessoas angolanas e eu mano eu se disser que não foi uma nem duas se eu disser que foi várias pessoas que não quiseram que recusavam ser atendidas por colegas meus ou colegas minhas brasileiros sobretudo brasileiros estás a perceber e com isso eu é que os tinha que atender ou outros colegas meus que falássemos português português de Portugal isso são coisas ou seja foi às dezenas e dezenas e dezenas de vezes enquanto eu estava a trabalhar onde trabalhei não foi uma situação que isto aconteceu não era muitas vezes as pessoas não querem ser atendidas por brasileiros algumas pessoas não querem ser atendidas por brasileiros mas continua a ser uma minoria por estrangeiros neste caso porquê? porque se calhar esse colega meu ou um colega meu que fosse brasileiro em 100 chamadas tinha 1 ou 2 assim a diferença é que são 100 chamadas depois são 200 mil e ninguém só isso e aquela tu vais notar vais notar sim vais notar para começar é crime pois tipo tu não podes ser racista tu não podes ser novo e recusar de ser atendido por alguém mas isto faz com que mano e se fosse brasileiro a viver em Portugal e se ouvisse atos de xenofobia e atos de de violência para com para alguém da minha nacionalidade do meu país irias fazer o reverso eu não estou a dizer que iria fazer o reverso isto estou-te a dizer é que se calhar estava mais perto de fazer o reverso pronto se calhar não passarias à ação mas o teu sentimento e o que tu irias sentir para ti ia ser um bocado reverso por muito que tu nunca pegasses e depois fosses ser ter uma situação semelhante ou parecida ou equivalente mas o teu o que tu irias sentir é fogo lá para estes portugueses e estes gays iria começar se calhar iria começar assim depois se calhar passado um mês via outra situação assim já ia ficar ainda mais revoltado claro depois se calhar passado outro tempo via outra situação assim ainda mais revoltado ficava e se calhar depois acontecia comigo e se calhar aí já era tipo olha já 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 não dei completamente a forma de olhar para esta situação porque o trauma já é tanto e acumula tanto que chega a um ponto em que tu também tens que estourar para algum lado pá eu pá não sei imagina tu estás a viver tu és português és espanhol és brasileiro és italiano és o que seja tu estás a viver a tua experiência como ser humano tu estás aqui a trabalhar infelizmente se calhar as coisas não estão bem cá vais para fora estás noutro país pá a tentar sobreviver e de repente atenção eu não estou a dizer que a gaja só estamos a ver 20 ou 20 segundos eu não sei o que é que se passou antes mas terá acontecido alguma coisa porque a rapariga estava calma que estava a filmar terá acontecido alguma coisa para outra pessoa ou seja a reação não é justificável nunca imagina essa reação não acho que haja a ação que a justifique sim porque até está a ponto do mesmo saco porque imagina uma coisa era a gaja vinha tens uma puta és isto és aquilo estás a insultar aquela pessoa agora tu és brasileira estás a insultar tipo é uma característica que não tens culpa de ser porque não estás no Brasil estás a generalizar aquela ocasião de uma pessoa de um indivíduo e aí já estando ou não a defender a senhora que gravou o vídeo mas estás sempre a generalizar a ação de um indivíduo para toda uma comunidade população raça o que quiseres pôr aqui com base na ação de uma pessoa isso não faz sentido nenhum e depois tu também vais como eu fui ver e vi a comentários e depois lá está é parece uns não gostam de outros outros não gostam depois mano não existe sei lá eu sei que na internet o bom senso não existe nunca vai existir mas quando tu passas isso também depois para o mundo real mano eu não sei não sei não sei que imagina eu quero querer se algum dia eu assistisse a uma situação destas eu quero querer não consigo dizer que sim eu gostava de acreditar que eu se algum dia tipo ouvisse uma situação assim queria dizer alguma coisa eu queria reagir mas se calhar acontece ou se calhar já aconteceu e eu ouvi ou se calhar fiz que nem vi estás a perceber percebes o que eu estou a dizer percebeu e se calhar acontecia eu estava lá só tipo e há e quanto muito no final se calhar podia dar sei lá uma palavra de conforto à pessoa mas eu acho quando tu vês um caso assim eu quero mesmo acreditar que eu tipo falava hoje em dia achas que tinhas um princípio ativo lá está eu quero acreditar que sim mas nunca vi isto ou se vi é o que eu estou a dizer se calhar não quis ver eu vejo e acho bem que as pessoas tenham esta cena se acontecesse eu vi se eu falava muitas das vezes nós vemos pequenas microagressões e estamos calados e estamos nem queremos chegar mas também está no outro lado quem é que é a pessoa que está a fazer isto também está a ser um bocado injusto por acaso és uma pessoa até para contigo porque por acaso és uma pessoa que por mais de uma vez já se meteu em situações com desconhecidos a tentar defender alguma parte sim mas normalmente é por não 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 estás a ser bastante injusto contigo mas isso são coisas diferentes normalmente se isso acontece eu sei sinto-me não me sinto tipo imagina eu acho que existem duas merdas que é tu tens o agressor e tens o agredido muitas das vezes quando tu estás a ver o agressor a fazer certas merdas ou o agredido que não sejas tu porque tu vais ter quanto muito podes ficar apático ou podes ter obviamente uma reação mas tu muitas vezes o que acontece é tu vês alguém ser filha da puta para outra pessoa e se essa pessoa que está a ser filha da puta não te intimidar oh Castro está bem não 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 está bem claro que obviamente obviamente que tem muito a ver mas está a ser injusto contigo porque várias pessoas não se iriam independente de se sentirem sentirem-se intimidadas pelo agressor ou não não iriam sair da sua vida para ir ajudar alguém isso tu podes ter a certeza que muita gente não faria pá lá está não sei se não se sentisse intimidadas se calhar sim a intimidação não é há é também um fator obviamente obviamente que a intimidação também é um fator tu naquele momento tu avalias sempre até que ponto é que eu pôr-me em risco vai compensar tu olhas será que aquele gajo me adormecia rápido é que se me adormecia rápido eu vou se demorar um bocado a adormecer se calhar já não me compre se for se for o Conor McGregor a dar-me um soco a alguém será que eu vou lá provavelmente não vou aí é o Conor se caralha porque eu dava-me duas cabeçadas eu ficava logo atterrado eu metia lá algum soco ao menos ficavas contente não é isso eu não sentia eu não sentia a dor se fosse lá o China ou o Fakir desta vida eu dava-me um soco eu sinto o soco e depois sinto o resto não mano mas obviamente que a intimidação tem um papel nessa parte mas não é a única não é a única coisa que passa na cabeça das pessoas e também estás a fazer para dizer um bocado isso está a ser injusto contigo porque tu já o fizeste várias vezes nunca vi uma situação não por acaso nenhuma das duas foi com xenofobia ou racismo mas já o fizeste por isso podes acreditar que em situações semelhantes tinha que ser se calhar tinha que te mexer mais do que uma coisa normal e isso possa estar um bocado errado pá mas todas as pessoas têm o seu termómetro certo certo neste caso em específico pá lá está não sei eu só trouxe isto eu sei que isto não é propriamente um é um tema engraçado ou seja o que for mas pá não sei engraçado não é de certeza desengraçado não é mas pá incomodou-te e fizeste bem em trazer para cá e falar pá incomodou-me só incomodou-me acho que pá nem quero saber se a gaja se isto vai para a polícia isso é a mim diferente porque eu não é calma eu não acho que seja diferente eu espero que viver num país que uma coisa destas gravada assim tão orgulhosamente não é isso que eu estava a dizer seja punível certo se calhar expliquei-me mal obviamente que isto tem que ter tem que ter um procedimento judicial não é só estou a dizer é que mano eu acho que este tipo de gente vai ir cada vez mais com os passar de paninhos quentes nestas situações seja com o twitter que agora promove estas merdas certo seja em discursos de políticos que nós temos em Portugal que também não é bem que não promovem mas também não promovem e incitam mas ficam ali mas nós não promovemos racismo neste novo dia mas não são claros não são claros e o que dizem dá para entender dá para entender outras coisas acho que faz com que esta minoria seja cada vez mais vocal e vai ser eu não acho que ainda assim se possa chamar minoria se calhar eu vou dar só este exemplo houve uma marcha houve uma marcha LGBT há uns anos atrás para ir a 2 ou 3 e 2 ou 3 se calhar estou a mentir por causa de covid mas sei que foi há pouco tempo em que depois um grupo no twitter da vadamex para fazer o movimento corrente contra a marcha LGBT fez uma marcha hetero ah sim isso foi muito partilhado e havia muita gente a concordar no final do dia estavam 7 era porque depois ninguém quer dar a cara são poucos mas são muito vocais e falam muito alto principalmente nas redes isso depois tens plataformas como o twitter sobretudo o twitter que promove este tipo de pá de conteúdo isto é conteúdo não deixa de ser conteúdo conteúdo digital não é? se promove e se tu tens uma opinião mais controversa não é controversa mas deste tipo de sim controversa para quem tem dois neurônios a funcionar pelo menos mas se tens este tipo de discurso vai mesmo que tu não porque a quantidade eu sigo poucas pessoas no twitter só me aparece bro este tipo de merdas tipo gajos gandas parolos tipo como aquele chaval que foi ver o concerto da Tate estás a ver há um Afonso acho que é ah sim mano esse tipo de merdas que eu nem sigo bro que já tive que bloquear o gajo para não aparecer mano é esse tipo de gente só me aparece esse tipo de gente e tu não podes dizer não é como não é como ver reels estás a ver que o que te aparece é o que tu vês não mano aquilo aparece sim porque aquilo tu podes seguir alguém no twitter ou tu segues alguém e basicamente parte do algoritmo dessa pessoa entra para ti tu podes seguir uma pessoa por ela ser cantor certo mas o que ela faz no twitter é seguir merdas de política certo bro segues essa pessoa vai-te aparecer merdas de política daquela pessoa é um cara bro mas tu por exemplo olha isto aqui isto aqui no instagram é o algoritmo a funcionar eu abro a cena dos reels estás a ver e aparece futebol tatuagens e tipo bits de humor é isto que me aparece porque é aquilo que eu consumo no reels beijos gosto de ver merdas de futebol tatuagens e merdas de como façam rir no caso isto está certo isto funciona agora eu abro o twitter e aparece-me e aparece-me merdas que eu faço tudo ideia quem são estes gajos que estão aqui a dizer estas merdas ou estas gajas porquê? porque lá está tem que ser isto só pode ser tipo isto a ser bufado pelo próprio algoritmo porque o algoritmo do twitter procura e quer incentivar ao contrário das outras das outras redes quer incentivar a discussão é para cada trade ter muitos comentários certo ou seja opiniões que vão contra a corrente opiniões que geram discussão opiniões que gerem algum tipo de animosidade ou inamusidade para com alguma coisa vão sempre bater porque eles estão à procura o twitter procura que se crie dois lados um contra o outro para que este possa discutir este se vá defender este vá contra-argumentar este vá e é sempre assim é que chega a um ponto que as discussões nunca acabam porque já está a haver outra mas é isso acho que neste era só isso queria trazer só este este pequeno pequeno grande assunto incómodo agora Luís Bernardo já que passámos a parte mais tensa tensa deste episódio qual foi a história Luís Bernardo que tu tiveste a ousadia e a destreza de teres encontrado e teres trazido para cima da mesa deixar só claro que quem quiser pode enviar merdas que experienciaram ou alguém experienciou por vocês isso também conta e podem-nos enviar por e-mail para onuansepodcast arroba guimelo.com por discord patreon ou instagram é como vos aprovar a maneira que vos der mais jeito exatamente por isso Luís Bernardo traz lá a tua história é assim isto tendo em conta o tema inicial que foi bastante pesado espero que isto alegre um bocado daqui o episódio é o chamado choctérmico é o choctérmico estou bastante mas está a chegar uma altura que ou melhor esta semana e é mais por isso até que eu trouxe esta esta história esta semana começou a acontecer uma coisa que eu abomino muito que é decorações de natal em novembro acho que pelo menos até ao dezembro que fosse no dia 1 sim dezembro tem que ser dezembro mas pelo menos esperassem por dezembro e isto acontece é uma história que acontece num bar uma um grupo de amigas foi até um bar em dezembro mas em dezembro last year sim em dezembro ano passado calculo eu não sei se a história era se vinha passado ou ano passado sei que foi um exemplo era a altura de natal e para vermos vamos ao ridículo havia um um gajo um moço num bar a dar presentes vestido de pai natal ok mas fazia parte o pai natal fazia parte do bar ou era só uma serranda era uma serranda que estava num bar a dar presentes ok sim o bar podia ter contratado o Henrique para estar lá para distribuir gifts mas não era um moço um moço qualquer lembrou-se olha vamos ter de pai natal sim até porque já vais perceber a parte seguinte ele cumprimentava grupos de amigas só mulheres só mulheres exatamente e os homens personagens mal não só os homens porque a pessoa que conta esta história fica muito magoada com o final dela porque o rapaz estava a oferecer prendas mas só às meninas giras e tanto é que a uma amiga da pessoa que conta oferece-lhe uma prenda e diz assim pega meninas bonitas recebem prendas de borla vira-se para o outro lado ai tu nem apagar o pai natal filho da puta o pai natal disse essa mesma papaga como é que tu ficaria no papel sim ai mano ficava quer dizer ficava eu ficava podre mas ainda ficava mais podre por estar a ver das minhas amigas eu acho que nunca ouvi uma história de alguém ser rejeitado é porque imagina ela nem sequer tentou nenhum elas entraram num bar simplesmente não houve aquela coisa de estarem a trocar olhares ou ver nada entraram-se foi ofensa completamente gratuita chega aqui e pimba exato mano imagina eu acho que o pai natal eu acho que o pai isto é a minha teoria eu não estou certo mas a minha teoria o pai natal como qualquer trabalhador não é? tinha horários não é? para fazer o pai natal não trabalha 24 sobre 24 e foi com os copos nesse dia o pai natal não trabalha 24 sobre 24 obviamente tem os doentes dele mas os doentes também não se podem multiplicar e vamos achar agora vamos achar que o pai natal é um bom patrão os doentes fazem turnos 9 a 5 9 a 5 não 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 fazem 9 a 5 turnos não fazem turnos 9 a 5 são 50 funcionários 50 doentes porque também é fodido ter mais fazem 9 a 5 bom patrão paga comissões paga prémios paga tudo tem que haver ali um tem que haver até que haver ali ah tem que poupar não é até que poupar mas não tem que haver uma filtragem um critério de seleção uma triagem bro tem se calhar para o próximo ano são as feias que recebem não sei dizer se calhar depois se calhar vão ser os feias e eu vou receber e depois tu não vais receber e depois vais ser os gajos bonitos e tu vais saber onde vou receber mano eu acho que também essa rapariga pá eu sei que ninguém gosta de ser chamada feia mas ninguém gosta de ser chamada feia e se ela ficou magoada eu acho que a beleza não é nada certo não é? o Gabriel Pensador tinha uma frase que era a beleza é passageira mas ser feia é um dom que a gente tem para a vida inteira é verdade por isso o que é que é isto de ser bonito ou feio obviamente que ela ficou magoada porque se calhar a amiga mexe sempre com a autoestima claro mexe sempre com a autoestima não é um desconhecido vestido para a tal é que é isso tipo tu recebes uma é tipo a ópera não é? tu recebes um carro tu recebes e tu não vais nem a parar tu não 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 mano foda-se eu ficava eu ficava podre mas lá está ela não teve nenhum comeback é que normalmente nestas situações ela ficou só triste só ficou tipo o cara então se calhar mereceu foda-se quer dizer se tens essa merda e não tens um comebackzinho pode ser o pior deles todos pode ser só insultar imagina tu não vais ficar só tipo não vais ficar só tipo brocha olhar tu tens que ao menos ter uma reação eu não estou a dizer que tipo de reação é que tens de ter não tens de ter a maior tipo a maior punchline a seguir estás a ver para o Pai Natal mas é assim para tu responderes a um gajo vestido de Pai Natal entregar prendas num bar é bom que a tua resposta seja a melhor punchline de sempre porquê bro? porque senão para que é que te vais dar o trabalho? mano senão vais ficar com aquilo vai ficar com a cena aqui dentro porque o problema muitas vezes é que tu ouves uma boca que tu não gostas e fica e fica aqui e fica a arrumar no peito é verdade e assim já estás a ver tipo às vezes um insulto tipo limpa-te logo qual seria um bom comeback? hã? qual seria um bom comeback? não sei lá não é que é que te enfie a rena no cu isso era um agressivo então não bro tens que ser agressivo não desculpa mas para tipo há violência que violência bro? pôr-te-lhe uma rena no cu não tu deves crer que te enfie o Rodolfo no cu o que o nariz do Rodolfo o que tem o nariz vermelho a rena do nariz vermelho mas tu não desculpa tu podes ter várias reações nessas situações que é podes ter uma podes ter uma até podes ter quatro indiferença que foi o que aconteceu nem foi indiferença ela não foi indiferente ela ficou triste ela ficou miúcha só ela broxou ela broxou podes ter isso podes ter indiferença podes broxar indiferença duas podes responder tipo na tanga ou ser agressivo são umas quatro atenção não partindo para a violência são umas quatro possíveis respostas ela obviamente foi para a resposta que é a pior delas todas que é não fazer nada pois essa é a pior imagina ela fez não fazer nada era a melhor que é a indiferença pois ela fez a pior porque ela ficou afetada exato e depois ninguém lhe pediu foto foda-se não há ninguém a pedir a foto nós queremos tipo ver a foto era a família do relu não sei mas olha para equilibrar a balança isto é a melhor forma que eu já havia alguém a dizer a dar fora a um homem esta é outra história agora não é é só uma frase mas que eu estava no comentário Mário a tua princesa está noutro castelo como assim? um moço mete-se com uma gaja e ela responde-lhe Mário a tua princesa está noutro castelo como assim um rapaz mete-se com uma rapariga e a rapariga vira-se Mário a tua princesa ah mas o gajo tem que conhecer o Super Mario ah porque é que não conhece o Super Mario? eu tenho a certeza que se me virar para alguém e disser Mário a tua princesa sei lá tenho a certeza absoluta se há muita gente que não faz puta ideia que referência é essa tenho a certeza que há muita gente que não faz puta ideia que referência ainda por cima com o filme está bem com o filme está bem nem me lembrei do filme estás a ver? não mas o filme não foi assim um sucesso não é o filme sim é um filme que saiu mas não foi assim um sucesso essa referência é um bocado Mário a tua princesa morando trocaste-te ah mano está bem mas tens que perceber tens que perceber a referência pronto se calhar olha eu que percebi achei linda mas não tens que existe uma referência é verdade olha eu achei mas mas voltando 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 à história o que é que passa na cabeça de um homem para em dezembro oh mano só estava está a ver podia ser um rebarbado ou podia ser uma aposta podia ser uma aposta pode ser muita coisa sendo que uma aposta vai ser sempre rebarbado a pessoa vai ser sempre rebarbada pois pá se calhar disse-se a meter-se com ela porque se calhar estava ainda interessado nela mas se bem que estava interessado nela isso não resulta tal logo assim entrado queixo é a torta logo completamente a possibilidade mas não sei pá nunca disseram assim nada que te magoaram tipo imagina uma gaija tipo disse-te alguma cena que te pá que te magoou ou que te deixou assim menos seguro de ti próprio e nunca te aconteceu isso tipo nunca foste rejeitado calma já obviamente mas não foi de forma chunga foda-se mano foda-se a rejeição é sempre chunga quando era chabal oh está bem já quando era chabal agora que sou agora que sou escolho um bocado as minhas escolho um bocado as minhas interações ok tu vais escolher as interações mas tu podes escolher tu podes ser o gajo mais pá aquela pessoa mas ao ponto não tu estás a entender mal eu não estou a dizer que nunca tive que nunca que nunca me rejeitaram não é isso que eu estou a dizer eu estou a dizer é que nunca pá se calhar tenho a sorte de pelo menos não ser traumático olha bro eu quando andava no ano oh vai para caralho eu ainda há um bocado disso quando era chabal não desculpa então eu também te posso contar uma quando eu andava no ano então contamos uma contra o toto e vamos ver queres que eu te conto primeiro queres que eu te conto primeiro queres que é verdade que eu não vou exagerar eu conto primeiro eu usava aparelho bro eu usava aparelho e havia uma gajo na minha turma que era a carlota não era nada a carlota era a carlinha era a Carla eu ia chamar é que pronto era a carlinha porque ela era mais pequena era a carlinha e a carlinha e a carlinha não levaste o bolinho da carlinha para mim foi bullying bro eu usava aparelho bro eu usava aparelho eu sei sim mas quando eu te conheci o meu aparelho já não era assim porque quando eu pus aparelho eu tinha um porque como eu desloquei o maxilar eu tinha um tinhas mesmo daqueles de fora? não, não tinha de fora mas tinha tipo tiraram-me o freio botaram-me o freio e meteram-me um parafuso aqui então eu tinha dois elásticos e como eu tinha um parafuso durante tipo meio ano os meus lábios faziam isto assim estás a ver um bocadinho para a frente? não era muito para a frente? para quem não está a ver o Castro está a chegar o lábio superior sim fazia um bocadinho muito para a frente não é muito mas fazia assim um bocadinho estás a ver? a dar isto? sim pronto e foi o que? não sei se foi no baile de finalistas se houve uma festa e eu convidei a Carla para vir comigo mas convidei a Carla foi para o mensagem estás a ver? e ela não me respondeu essa merda é semelhante à minha peraí não me respondeu no dia a seguir ou passar dois não sei se foi mandei sexta porque eu também era aquela merda boa mandava é passar dois dias que é para não ter que vê-la tipo cara a cara logo no dia a seguir mas sei que no dia a seguir eu estava na sala e ela não falou para mim mas assim para o alto anda aqui um boca de sapa a querer-me convidar para sair mano sacianga bro desculpa está com a cair sa rua não ok a minha partiu do coração estás a ver tipo isso mas isso não foi mas tu não lhes chegaste a propor mano eu convidei-a bro por mensagem por mensagem então eu vou-te dizer a minha ah pô porque a minha tem cara a cara vai-te foder porque oitavo ano ano há aquelas festas do final da escola que também tem bailesinhos não é festas finalistas nem baile finalistas mas pronto e havia uma mocinha com quem eu andava é que chamava-me isso é importante bro eu preciso de nomes para ver a cara são meios de nome Cátia Cátia pronto e nós andávamos não andávamos mas íamos passear essas coisas todas que fazes quando és chaval e perto desse baile eu pensava na minha cabeça estava assumido que íamos juntos ah e tu andavas a dar uns passeios pelas virtudes não era pelas virtudes não era pelas virtudes era porque tu eras da Ariosa não é? sim pelas bombas de gasolina não és lá pelas bombas de gasolina e na escola e dar aquela voltinha e dar aquela volta se a mãozinha escorrega exatamente pronto ah eu não sei o que a pessoa ia falar contigo ela sabia que era para convidá-la para ah eu estou aqui com não sei quem não sei o que não sei o que mais anda aqui mas não sei quem não sei o que maroto era tipo não era gajo era tipo mais pessoal da escola porque é diferente estava aqui com mais pessoal da escola estou aqui com o André não 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 era com mais pessoal da escola eu cheguei lá para ir convidá-la todo certo todo contente ela dava um chocolate e o caraca que chocolate é que era? se me lembra era tipo aquele chocolate caro ou chocolate de marca branca tipo da venda da feira nova na altura era a feira nova não era para aí não é isso mas lembras na altura a feira nova eu lembro que havia a feira nova mas já havia pingo doce nessa altura já não era já não era tipo não era as crianças nem quando tu andavas no oitavo ano era a feira nova mas era para aí um sneakers um ars uma palhaçada dessas por olá todo contente olhos de chocolate olhos de chocolate era para te perguntar se querias vir ao vile comigo não a ver a pessoal de toda a gente e foi a vez que eu fiquei assim mais aí olha que cabra a rejeição é fudida fiquei meu meio que cabra mas não desveste isso espero não desveste isso não eu vim embora e foste para casa chorar óbvio choraste? não sei é que era gajo eu chorei eu era meio conas eu não era conas eu chorei eu chorei quando não chorei à frente dela ah eu também não quando ela me chamou a boca de sapo mas ela não te chamou ela me chamou para o árvore mas é diferente foi em diretas mas eram em diretas mas tu sabias havia lá aquele grupinho que elas juntavam a puta das secretárias às 5 ou às 6 era aquele grupinho era o mesmo grupinho que estava lá quando eu fui lá esse grupinho riu-se todo essas bacanas riram-se todas sabiam todas não sabiam todas que eu era a boca de sapo posso ter a certeza que sabiam não sabiam todas que eu era a boca de sapo estás a ver isso é a merda pior é que eu já tinha dado uns beijos a essa gaja tipo ou seja eu ainda fiquei pior por género se calhar os meus beijos é que era um sapo é que era um tipo isso já nem tinha a ver com o teu aparelho era o teu beijo era o meu beijo era aquele beijo aquele beijo saca mosca estás a ver com a linha à frente opá não sei estás talvez alguma coisa a dizer olha ouviram estas duas histórias espero que também nos possam contar as vossas partilhem connosco digam-nos para nos podermos partilhar com as outras pessoas e rir-nos com elas exato histórias são sempre engraçadas quando são deprimentos principalmente quando são sobre nós e deprimentos são sempre mais engraçadas quando existe uma distância de tempo tão grande que já não te pode magoar ai não essas são as mais engraçadas quando ainda te magoa quando tu pensas em ti a dar-te um caldo a ti próprio já não te doi já não te doi exato é isso exatamente isso acho que podemos fechar assim está feito o episódio meus queridos espero que tenham gostado deixem like mais uma vez se assim acharem que a gente merece e pronto e comentem-se acharem que também tenham alguma coisa para dizer se gostarem continuem olha vou dizer uma merda eu estava a curtir pesado o podcast mas espetei-me ao cumprido vamos começar vamos nos despedir outra vez está feito é isso está feito está feito até para a semana está feito está feito um beijo semana